Já tá filmando, segura aí neninho, já tá filmando aí, peraí Pessoal, o manto sagrado, manto sagrado aí ó, uma estrada imensa no meio do sertão aqui, bem demorada Tá aqui ó, estamos quase lá, Grota do Angico, Grota do Angico pessoal, é o local onde a volante cercou o bando de Lampião E lá foi onde ceifaram a vida de 11 cangaceiros, tá aqui ó, Zapata Motoclube, Grota do Angico Maravilha, e aqui ó, Pororoca, CG ó, de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, saí de casa domingo de Páscoa Passaram-se oito dias, hoje é o próximo domingo, tá aqui ó, rodei mais de 2.600 km, já fui em Piranhas e voltei Tá aqui ó, CG 125, explica que aqui é uma entrada e nós vamos pela outra É, aqui é uma entrada e nós iremos na outra, isso, viva Zapata Agora só vou fazer uma foto Agora só vou fazer uma foto Vamos lá.